Fala aí jovens de boas, aqui é o Caixi e hoje vamos para mais um vídeo de SoftTibs News. Para quem não conhece, é o quadro onde eu traduzo o vídeo dos devs, o vídeo dos desenvolvedores de SoftTibs. Semanalmente ou quinzenalmente ou quando dá, eles fazem um vídeo chamado SoftTibs News e é todo em inglês. E eu vou traduzir esse vídeo aqui para vocês e eu vou dar um resumo de tudo o que aconteceu. Então se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa Mano. Vamos que vamos! Bom, o Junior começa o vídeo falando sobre um tema bastante importante, bastante atual, que é a questão de preconceito, a questão de racismo que está acontecendo no mundo. Essa movimentação contra o racismo e dando o posicionamento da Rare em relação a isso. Eles estão dando uma importância gigante sobre esse tema, estão dando uma importância maior ainda para o chat e para os reportes do SoftTibs. Ensinando algumas pessoas, algumas técnicas, falando que as pessoas têm que ter algum motivo de prova, algum tipo de evidência. E mostrando que ela pode mandar sim e que o SoftTibs não apoia isso, o SoftTibs quer total, o jogo, uma comunidade limpa, uma comunidade livre de qualquer tipo de preconceito, seja racial, por religião, por gênero, por qualquer tipo de preconceito, livre de qualquer tipo de comportamento tóxico. Então, ele mostra aqui, no início, a importância que a Rare está dando para esse tema. Após isso, o Joe McFlane, ele introduz, fazendo aquela introdução, dizendo tudo o que vai acontecer, tudo o que vai vir de novo, todas as novidades que estão vindo nesse SoftTibs News. Aí, volta o Joe Layton e ele começa a falar o seguinte, ele inicia dizendo que ele vai falar um pouco sobre a Steam, sobre o SoftTibs na Steam, só que ele volta a falar a respeito da questão, dando ênfase em relação à questão do combate contra o racismo. Então, ele fala o seguinte, ele fala para as pessoas nunca deixarem de reportar isso pelo site oficial do SoftTibs e ele incentiva também que as pessoas também reportem isso, a gamertag da pessoa no Xbox Live. E que você tem que reportar lá também para você ajudar, não só a tirar esse tipo de pessoa do SoftTibs, mas também a tirar esse tipo de pessoa do Xbox Live. Uma vez que o cara tem que ter uma conta no Xbox Live para jogar tanto no Steam quanto no Windows 10. Então, ele tem que ter uma conta no Xbox Live e o Joe Layton, ele incentiva a você também estar reportando a pessoa lá para a gente ver. Ele fala que o SoftTibs não tem lugar para esse tipo de pessoa, para esse tipo de preconceito. Bom, ele fala que a próxima atualização do SoftTibs está agendada, está programada para o dia 17 de junho, já vai chegar aqui daqui a dois dias, né? E o nome da atualização vai ser Haunted Shores. Na tradução, ela pode ter três nomes diferentes, a gente não sabe como é que vai ser a tradução em português. Mas pode ser Costas Assombradas, Margem Assombradas ou Praias Assombradas. Vai ser um desses nomes em português, mas em inglês é Haunted Shores. Bom, essa atualização ele fala que está muito legal, que está muito bacana e que mais uma vez eles procuraram o conserto e reparo da qualidade de vida do jogo, da física e da hitbox, de várias coisas que eles estão querendo mexer, que eles estão querendo melhorar no jogo. Jonathan Depay fala sobre o lançamento da Steam, que foi muito bacana, a gente teve uma adesão muito bacana. Até os últimos números que eu acompanhei, entraram 50 mil jogadores em SoftTibs na Steam, através da Steam, né? E ele diz que está sendo muito legal e que essa interação entre as plataformas de Windows 10, Xbox e Steam está fazendo com que a família de SoftTibs, que a base de jogador, cresça cada vez mais de uma maneira bastante bacana. Ele falou que várias vezes ele jogando já se depadou e já encontrou com iniciantes. Eu também já joguei, estava jogando essa semana e encontrei com alguns iniciantes e foi muito bacana estar conversando com alguns deles. Então a base de SoftTibs, a base de jogadores de SoftTibs está crescendo de uma forma muito bacana também devido a Steam. Ele diz também que eles estão monitorando continuamente a questão de erros e bugs. Ele diz que eles estão trabalhando cada vez mais na qualidade de vida e coisas que eles estão focando é a questão de hitbox, para que quando você dê um disparo, o registro do disparo seja contado e que realmente dá o dano específico. Estão analisando físicas do jogo e estão bastante preocupados também com o dia da atualização. Para que no dia da atualização, ela seja um dia que as pessoas consigam se conectar e não tenham tantos problemas de conexão e não tenham tantos bugs no dia que a atualização vem. No caso dessa próxima atualização, dia 17, tem muita gente que não consegue jogar. Eu mesmo, particularmente, eu deixei de fazer live jogando o SoftTibs no dia da atualização e passei a fazer uma live falando da atualização em si, explicando, falando tudo o que vai acontecer de novo. Porque é muito complicado a gente conseguir logar no dia da atualização. Então, vamos ver aí se desse dia, se dessa vez, a gente consegue se conectar de uma forma mais prática. Daí, ele resume isso tudo basicamente ao que ele fala e aí ele dá lugar para o Andrew Preston. O Andrew Preston, ele começa a falar sobre em si a atualização que vai vir, que o foco dessa atualização vai ser um evento novo envolvendo navios fantasma. Daí, ele explica um pouco sobre os navios fantasma, fala um pouco como é que vai funcionar. São navios fantasma mesmo, ou seja, se você pegar o seu navio, você passa por dentro deles, você não tem colisão com esses navios, mas você vai ter que atirar com balas de canhão nesses navios. A munição que os navios usam são três tipos de munição, que uma munição é um... Todas elas vêm em formatos de fantasma. Quando eles atiram, parecem uns fantasmas que estão vindo na direção do teu navio, não é o formato da... para substituir a bola de canhão, né? Um dos fantasmas vai causar um furo normal, como sempre causa. O outro fantasma, ele vai fazer com que o navio vire, como se fosse você atirar um bombardeiro no navio inimigo, ele vai virar. E o outro tem um fantasma que ele é como se fosse uma bola de fogo, que você, ao acertar o seu navio, ele vai causar um incêndio ali na parte do convés do seu navio. Esses navios, eles vão derramar na água barril de pólvora, e também, como a gente não consegue abordar esses navios e pegar bola de canhão, como a gente faz na frota comum, na frota tradicional, a gente vai... eles vão derrombar caixas de depósito, caixas de depósito fantasma, onde você vai pegar, ela vai ficar verde, inclusive quando você pegar e bota no seu navio, ela fica com aquele aspecto sombrio, verde, meio fantasma, mas ainda assim, dentro da caixa vai ter bala de canhão e vai ter madeira para te proporcionar um combate, para que você continue no combate contra essa frota esqueleto. Ele diz que esse evento, ele, cara, está tudo indicando que esse evento seja um evento fixo do jogo depois que essa temporada acabar, depois que essa atualização passar, mas isso eu não tenho como confirmar para vocês, só vou conseguir confirmar para vocês no dia do patch note, no dia do vídeo da atualização, beleza? Bom, mais assuntos a respeito desse navio, eu vou estar trazendo amanhã, mais assuntos falando sobre o navio fantasma, falando do que a gente pode fazer já para se preparar para esse evento, e como ele está, se está fácil, se está difícil, abordagem em geral, a respeito do tema do navio fantasma e dessa frota fantasma que nós vamos ter que enfrentar, essa semana, basicamente, eu vou estar falando sobre isso, sobre a nova atualização, sobre tudo que está chegando para essa atualização, como é que você faz, com decorações novas, eu vou estar abordando tudo sobre essa atualização dos navios fantasma, dos navios esqueletos fantasma. Então, se vocês quiserem ficar bem ligados, e entender tudo e pegar todas as dicas de como é que enfrenta esse navio, não se esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos, porque se você ativar o sininho em todo o vídeo que eu fizer, você vai receber a notificação. Eu vou estar abordando dicas, eu vou estar abordando quais são as condecorações, falando tudo o que vai acontecer nessa atualização, tudo de novo, todas as alterações. Quem já está acostumado com o meu canal sabe como é que funciona, quem não está, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative os sininhos para você ficar bem ligado sobre tudo disso. Um outro assunto que eles abordam também é John Vincent. John Vincent é o diretor de áudio do Swift Thieves, e na próxima atualização vai trazer várias novidades referentes a áudio. E uma das novidades que eles trazem referente ao áudio do jogo são as músicas. Agora você vai poder tocar as músicas de forma aleatória, como acontece, você vai apertando o botão da música e ele vai meio que trocando sozinho, uma forma aleatória. E agora você pode escolher qual a música que vai entrar, qual a música que nós vamos ouvir, qual a música que você pode tocar em Swift Thieves. Aparentemente são de uma aba, são oito músicas, na outra aba tem mais cinco músicas. Então vai ter bastante música para você escolher a música que você quer tocar. Dentro dessas músicas, nós temos algumas músicas que não são da autoria de Swift Thieves. Praticamente a gente só tinha uma música do Swift Thieves que tocava, que era a Viagem das Valkyrias, que era uma música que não era do Swift Thieves. E agora essa música, nós vamos passar para quatro músicas, que são músicas que não são do Swift Thieves. Uma dessas músicas é a 1812, que é uma música que é a Sinfonia de Tykhovski, onde ela ficou bem famosa no filme V de Vingança. Na hora que o V explode o parlamento britânico, ele toca essa música, 1812, que é a música de Tykhovski, uma Sinfonia de Tykhovski. A gente vai poder tocar essa música no jogo e vai ter a tendência a Swift Thieves agora, daqui para frente, comece a cada atualização e inserir músicas novas. Mas uma das músicas também, duas músicas bem bacanas que a gente vai poder escolher é a música do Stitcher Dean, que é a música da hora que ele canta o canto do Stitcher Dean, um negócio assim, que ele toca na hora que ele está remando ali um barco, num clipe maneiríssimo de Swift Thieves. E a outra é We Shall Sail Together. Agora vai ter uma versão bem bacana de We Shall Sail Together, que a gente vai poder tocar. É essa música que ele está tocando agora que vocês estão ouvindo, essa é que nós vamos poder escolher para tocar em Swift Thieves. Então, basicamente, esse foi todo o Swift Thieves. Essa edição de Swift Thieves que veio na sexta-feira me pegou de surpresa, por isso que eu só estou trazendo o vídeo hoje, só deu tempo de trazer hoje. Então, é isso aí. Vocês gostam desse vídeo de Swift Thieves News? Se vocês gostam, não se esquece de clicar no gostei para ajudar na divulgação desse vídeo. Mostre esse vídeo para aquele teu amigo que viu o Swift Thieves News e não entendeu nada, de repente, porque é inglês, teve alguma certa dificuldade. Mostre esse vídeo para a tua tripulação inteira. Mostre para os seus amigos e que querem conhecer um pouco mais de Swift Thieves. De Swift Thieves, mostra esses vídeos para eles. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima! Tchau, tchau!